Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia rapaziada, tudo certo com vocês? Acho que deve ser um dia legal pra vocês, né? Atlético volta a jogar na Arena da Baixada, muitos de vocês irão ao jogo, então comenta aqui embaixo se você tá animado pra voltar à Arena. Fica aqui o meu incentivo pra gente ter o maior número de torcedores possíveis na Arena da Baixada, já que eu considero um jogo muito importante pro Atlético. E eu sei que eu tenho falado que todos os jogos do Atlético são muito importantes, mas a gente entra num momento da temporada que é mais ou menos por aí mesmo, cara. Todos os jogos têm um grau de relevância muito grande. O jogo contra o São Paulo, ele tinha a importância dele, e eu acho que de alguma maneira ele cumpriu bem o papel dele, sabe? Óbvio que a gente lamenta a derrota, óbvio que a gente lamenta a derrota da maneira que foi, mas qual era o grande cenário ali do jogo contra o São Paulo? Mostrar que essa comissão técnica, ela merece pelo menos o benefício da dúvida. Você pode não querer ter certeza sobre o Wesley, você pode ter suas dúvidas sobre o Wesley e o restante da comissão, mas eu acho que principalmente o primeiro tempo contra o São Paulo deixa uma puga atrás dele de, cara, alguma coisa tá acontecendo aqui. E é nessa de alguma coisa tá acontecendo aqui, que eu acho que o torcedor do Atlético, ele vai desconfiado pra esse jogo contra o Corinthians. Desconfiado porque o Atlético já tá na segunda parte do Campeonato Brasileiro, é algo que não deveria estar acontecendo. O Atlético, ele deveria ter uma pontuação maior. O Atlético não deveria ter empatado com o América, o Atlético não deveria ter perdido pros reservas do Grêmio, o Atlético não merecia ter perdido pro São Paulo. Então, assim, o Campeonato Brasileiro que, pô, décimo primeiro colocado não é posição pro Atlético, tá? Óbvio, é o começo do campeonato, a gente tem basicamente um quarto do campeonato disputado, mas o Atlético, ele precisa somar pontos. Somar pontos é uma missão pra esse jogo contra o Corinthians também. Não adianta também a gente ver boa atuação do Wesley e não ver boa atuação do time do Wesley e não ver o time somando pontos. Até porque os resultados vão ser fundamentais pro Wesley. O Wesley, ele pode ter as melhores ideias do mundo e acho que ele tem ideias muito boas e a gente vai debater sobre elas. Mas dentro dessas ideias, eu acho que a gente precisa ter resultado. É fato que precisa ter resultado. Então, já não teve no primeiro jogo. Mas deixou essa pulga atrás da orelha de forma positiva. Agora, tem mais um jogo pra mostrar que pode ser o técnico do Atlético, cara. Eu tava vendo até algumas entrevistas de alguns jogadores, inclusive no canal do Capelanes. Sigam o canal Fala Cap. Quanto mais canais fortes a gente tiver aqui no YouTube pra falar de clube atlético paranense, eu tenho certeza que vocês vão sair mais felizes. Então, é natural que eu incentive essa produção. E eles estavam falando, cara. O time tentou, o time se propôs a jogar, o time teve boas ideias, mas... No final, no final, no final das contas, a vitória também é muito importante. É... Seguinte. Vou pedir pra vocês deixarem um like. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Vou pedir pra vocês comentarem qualquer coisa aqui embaixo. Pode comentar qualquer coisa. Pode fazer um bom comentário, onde a gente pode ler, debater? Pode, mas... Se você quiser comentar nada, só comenta algum emoji, enfim... É... E tá na hora do merchan, né? Vocês sabem que o dia de jogo, a gente sempre traz odds, mercados, possibilidades pra você na KTO. E é um... Um jogo... Eu acho que tem boas possibilidades. Lembrando que a gente acertou os três... É... As três dicas no jogo contra o São Paulo, tá? O... O jogo teve ambas marcam. Que foi uma sugestão que eu botei. A odds tava lá de 1,90. É... O Alex Santana tomou o cartão amarelo, que tava uma odds 3 e pouquinho. E... Teve o São Paulo anula, né? Que eu botei pra apostar no Atlético, mas se desse São Paulo, o dinheiro voltava pra você. Então, assim... Querendo ou não, você não teve o lucro, mas você também não teve perda. E dessa vez, a minha dica é... Primeiro de tudo, aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code na tela. Vai lá no site da KTO. Usa o cupom 3 pontos, que você ganha 20% de freebet. É... O famoso bônus. E essa aposta aqui, eu acho que vai bater muito, cara. Christian, um chutezinho ao gol. Um peteleco do Christian ao gol. O Christian... Multiplica o seu dinheiro por 3, tá? Ah, botou 100 reais. Tu ganha 300. Ou seja, tu faz 100 reais multiplicar por 3. Tu ganha 200 reais de lucro. Pô, no jogo contra o São Paulo, sabe quanto tempo demorou pra essa odd bater? Oito minutos. Oito minutos. Então, assim, eu acredito que tem toda a condição e tem toda a chance do mundo dessa odd bater. Não perde a oportunidade, não. Vai lá na KTO. Vou deixar até um pouco de tempo... Vou deixar um pouco de tempo na tela dessa odd pra você ir pensando, pra você ir refletindo enquanto a gente fala sobre o jogo. Esse jogo Atlético-Corinthians, cara, é um dos jogos que eu tô mais empolgado na temporada. Porque... Eu vou explicar pra vocês. Eu acho que o contexto, ele é favorável ao Atlético. Mesmo um Atlético nessas oscilações preocupantes no Campeonato Brasileiro. E começo dizendo sobre o fato do Atlético jogar em casa. A gente sabe que ainda na temporada é um obstáculo vir o Atlético jogando fora de casa. Já tivemos boas vitórias fora de casa? Já. Já ganhamos do Inter, foi uma boa vitória fora de casa. Já ganhamos do Libertar, foi uma boa vitória fora de casa. Nos classificamos contra o Botafogo na Copa do Brasil. Mas... Ainda falta aquela atuação fora de casa mais convencente. Jogando na Baixada, o Atlético tem um excelente aproveitamento, se eu não me engano, só perdeu pro Grêmio na temporada. Jogando como mandante, então a força da Baixada ela faz o Atlético se sentir mais confortável pra atacar, faz o Atlético se sentir mais dono do jogo. E óbvio, bota uma pressão no adversário, né? O Corinthians que também não vive um grande momento, com certeza vai ter mais dificuldades de jogar na Arena da Baixada do que teria em Itaquera, porque também é um fator casa muito importante ali pro Corinthians, né? O Corinthians também se sente muito confortável. O Corinthians deve ter desfalques importantes, não vai ter Renato Augusto, não vai ter Fagner, não vai ter Fausto Vera e não vai ter mais um aqui também que eu posso ver, enfim, não vai ter mais um que eu confesso que eu esqueci, acho que é um defensor, mas... porque eu tô tão empolgado pra esse jogo, óbvio, é questão de jogar em casa. Segundo, a gente tem voltas muito importantes, a gente tem a volta do Eric, a gente tem a volta do Canob, no jogo contra o São Paulo ainda era um time mais desconfiguradão. Então, assim, mesmo o Hugo tendo feito uma boa partida contra o São Paulo, pô, é melhor você ter o Eric ali. Mesmo o Quedio tendo alguns bons lances contra o São Paulo, o Canob vinha numa sequência melhor. Então, acho que dá uma encorpada legal a esses retornos e, principalmente, o retorno do Fernandinho. O retorno do Fernandinho é claro que deixa o Atlético mais forte, mais potente. É uma referência ali, como eu falo, em todas as fases do jogo. É um cara que, assim, qualifica o time do Atlético, aumenta o nível de assertividade do time do Atlético. O Atlético é um time muito melhor com o Fernandinho em campo. Ele é um setor que a gente utiliza bastante, né? É pra se levar em consideração. Esse retorno, ele não vai ser importante só pelo fato do Fernandinho ter voltado. Ele vai ser importante pra potencializar o restante do nosso setor que é mais protagonista na temporada. Então, você vai ter Christian potencializado, você vai ter Eric potencializado, você vai ter Vitor Buen potencializado. O Fernandinho, ele cria esse efeito nos seus companheiros. É um facilitador, é um orientador. Então, assim, acho que todo mundo sai ganhando ali num setor onde eu acho que o Atlético vai ter ou pelo menos vai buscar a superioridade numérica e vai ter muito o jogo dele passando por ali, né? Quando São Paulo, eu já vi o Atlético buscando a superioridade numérica, tentando subir os zagueiros pra gerar mais gente ali no centro do campo. O Roque baixava, em alguns momentos os pontos vinham por dentro. Tem a movimentação do Christian, que é uma movimentação chave onde ele marca aberto, mas vem jogar como um meio campo. Então, assim, acho que se o meio campo do Atlético tiver num bom momento, se o meio campo do Atlético fizer uma boa partida, o Atlético tem tudo também pra fazer uma grande partida. tem tudo também pra viver um bom momento ali no jogo como um todo contra a equipe do Corinthians. Eu acho que ter Eric, ter Fernandinho, ter Christian, ter Vitor Bueno no setor é bem legal. Vitor Bueno vem fazendo um grande campeonato brasileiro, cara. Inclusive, assim, lidera algumas estatísticas. Já são três assistências, 21 passes decisivos, se eu não me engano, com uma minutagem bem menor, né? Óbvio que a gente insiste na potência que o Terence é, porque a gente sabe que o Terence é muito acima da média, mas eu acho que o Vitor Bueno, se existia alguma desconfiança que se ele era andorinha de campeonato estadual ou não, ele vem se mostrando muito potente. Já foi muito importante em classificações na Copa do Brasil, contra o Botafogo jogou um absurdo, já entrou bem em jogo de Libertadores e faz um belíssimo campeonato brasileiro. Se a gente for falar de justiça, é justo a camisa 10 estar com o Vitor Bueno. Eu acho que existe um argumento de o Terence já mostrou mais, o Terence é mais mágico e tudo mais, mas sendo bem sincero, acho que não dá para tirar o Vitor Bueno do Atlético, ele faz uma temporada muito boa tirar do time titular, que eu quis dizer, óbvio. É na frente, bicho, você deve ter o Canob voltando, quero deixar claro que para mim não deu nem um pouco certo a estratégia do Canob volante, Canob meio campo lá na seleção de Portugan, de seleção de Portugal, eu estava vendo um vídeo do Bernardo Silva aqui, estou com isso na cabeça, seleção do Uruguai contra Cuba, então assim, acho que foi meio que loucura do Biel se escalar o Canob por dentro, acho que quanto mais ele tiver pressão, quanto mais ele for pressionado ali, o Canob vai ter naturalmente mais dificuldade, e o Vitor Roque, né, que o Vitor Roque sempre a esperança de gol, já são 16 participações em gol na temporada, o garoto vive um momento maravilhoso, vai ter um duelo contra o Roger Guedes, dois atacantes que vivem um momento muito legal, o Urielberto também, querendo ou não, atacante de muito potencial, mas o Roque é acima dos dois, o Roque é melhor que os dois, a gente está na expectativa das negociações de Bento e Roque se desenrolarem, mas enquanto o Vitor Roque estiver no Atlético, eu acho que ele sempre vai ser um fator especial para o jogo, eu acho que ele vai ser sempre um jogador especial para a partida, né, porque os grandes personagens são os principais responsáveis por contar a história da partida, eu acho que o Roque independente de quem a gente for jogar contra, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, ele vai ser um grande personagem, pelo talento que ele tem, pela capacidade de decidir que ele tem, pela personalidade que ele tem para crescer nesses momentos, muito bom jogador, é muito bom jogador, é muito diferente para terminar o Wesley, né, o Wesley vai trazer ideias novas, o Wesley vai fazer o time jogar mais, como eu falei, o primeiro tempo contra o São Paulo foi maravilhoso, o time jogou muita bola, jogou muita bola mesmo, acabou tomando a virada, acontece, muito mais por questões defensivas do que por questões ofensivas, e acho que na Arena da Baixada, principalmente contra o Corinthians, que é um time que com o Luxemburgo vem se trancando um pouquinho mais, teve uma partida muito boa contra o Flamengo no Maracanã, mas vem jogando mais recuado e tudo mais, como foi contra o Galo, por exemplo, é, o sentimento é que o Atlético vai ter mais obrigações com a bola, e eu estou muito confiante, porque eu acho que com o Wesley, o Atlético ele não vai só ter a bola, ele vai gostar da bola, ele vai saber o que fazer com a bola, acho que o Atlético vai saber atacar, isso me empolga muito, saber que os treinamentos eles vêm sendo de um efeito para potencializar esse jogo do Atlético, não sei se é o jogo Atlético ou o jogo Cap, mas é um jogo certamente mais condizente com o que o torcedor busca, um jogo certamente mais condizente com o que o torcedor procura, então assim, é, um sentimento que eu tenho é que o Atlético ele vai naturalmente entender que o Wesley é o nome certo ao longo do tempo, mas repito, para isso os resultados tem que vir, então, minha torcida óbvia é pelo Atlético, mas quando a gente trabalha com o futebol a gente torce por pessoas, eu estou torcendo muito, 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 muito pelo Wesley Carvalho, repito aqui, torcendo muito, por volta de uma hora estamos abrindo a live, conto com todos vocês, lembrem de entrar na KTO, está passando também aqui o QR Code para virar membro do canal 3 pontos, fica o convite, vire membro, se inscreva no canal, deixa o like, aquele ritual de sempre, estamos juntos rapaziada, espero que tenham gostado do conteúdo, gostei desse vídeo, terminando agora, gostei da avaliação.